Olá, estudantes! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E hoje, ao nosso fundo aqui, vocês podem ver essa imagem e é uma dica. Eu quero que vocês, aí do outro lado, tentam descobrir qual o tema da nossa aula de hoje. Alguém consegue descobrir? Parabéns para quem disse música, ou melhor, músicas. Vamos falar um pouco sobre música. Não dá para aprender em uma aula tudo sobre música, mas dá para aprender bastante. E vamos ficar juntinhos para que possamos aprender um pouquinho sobre música. Para falar de música, vamos conhecer um pouco da história da música. A palavra música vem do grego. Musique, tecne, ou seja, arte das musas. Olha que legal, arte das musas. Esse é o significado da palavra música. Então, há evidências que a música surgiu há muito tempo. Ela é praticada desde a pré-história. Como assim? Provavelmente, os humanos, os seres humanos, começaram a ouvir o som da natureza. O homem começou a observar. Como assim, professora? Sim, o som do vento, o som das águas. Através do seu sentido auditivo, começou a ouvir. Ele sentiu a necessidade ou a vontade de desercer uma atividade que se baseasse com a organização de sons, que parecesse com sons. Então, daí veio a música. Um dos principais elementos da nossa cultura, gente, olha o que eu falei. A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Aí disse, né, que eu disse, desde a pré-história, já se produzia música, através dos sons que vinham da natureza. Cerca de, ah, vamos falar assim, cerca do ano de 60 mil antes de Cristo. Olha, o tempo, muito tempo atrás, há 60 mil anos antes de Cristo. Vestígio de uma flauta feita de ossos. Olha pra você ver. Há 60 mil anos surgiu a música, 60 mil anos antes de Cristo. E há 3 mil anos antes de Cristo, encontrou-se vestígio de uma flauta feita de quê? De osso. Osso de animais, né? Da caça. Então, o primeiro registro de algum instrumento musical data-se a 3 mil anos antes de Cristo. As liras, as harpas, na Mesopotâmia, no Panteão, tudo isso foi muito tempo em que veio-se descobrindo essa origem da música. Por exemplo, o Apolo. Vocês podem ver imagens de Apolo, que é uma dignidade que rege as artes. Ele sempre está em várias apresentações suas, ele apresenta com uma boa porta lira. Vale lembrar que, na Grécia Antiga, apenas a música e a poesia eram consideradas manifestações artísticas da maneira como vimos hoje. Ou seja, a música e a poesia eram consideradas que arte da maneira como vimos hoje. Só lá na Mesopotâmia, olha que legal. Olha, gente, a música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e silêncio, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. A música também pode ser definida como uma forma de linguagem que se utiliza da voz. Ou seja, a música é uma linguagem. E vocês vão ver ao longo dessa aula que ela pode ser uma linguagem de diferentes sensações. Nós vamos ver já já que pode ter essa diferença de sensações. Para expressar algo, essa linguagem, para expressar algo a alguém ou a nós mesmos. Principais partes que constituem uma música. Alguém sabe? Melodia, ritmo, harmonia, combinação de sons sucessivos. Ou seja, dado um após o outro, são características dos sons. Na música, a duração de um som não está relacionada ao tempo. Muito pelo contrário. Mas não é como medirmos um tempo no relógio, por exemplo. Ela é a relação entre o tempo da duração das notas musicais e o tempo das pausas. É que cria um ritmo, a altura e a forma. Por exemplo, eu mesmo sou péssima cantora. Quando eu estou lá com o meu som ligado em casa, às vezes eu estou lá na frente da canção e está num tom. Isso aí é o tempo da música. Entre a fala, propriamente dita, a voz, esse tempo entre uma voz e a outra, tem a melodia, tem o ritmo. Esse ritmo, muitas vezes, é administrado por um som de um instrumento musical. Então, os pequenos sons, nós temos baixas frequências que são percebidas como sons graves e as mais altas como sons agudos. Há tons graves e tons agudos. O que é isso? Tom é a altura de um som na escala geral dos sons. Intensidade e percepção da amplitude da onda sonora. Difícil isso, né? Olha, amplitude da onda sonora. Então, é isso mesmo. Às vezes agudo, às vezes grave. O timbre nos permite distinguir se sons são da mesma frequência e foram produzidos por instrumentos diferentes. Por exemplo, numa mesma música, a gente ouve um som mais... Esse é mais agudo, esse é mais grave. Aí a gente consegue também diferenciar quais instrumentos que foram usados ali, né? Se a gente tiver uma boa audição afinada para a música. Deu para entender? As evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história é uma observação dos sons da natureza, como eu te disse anteriormente. Vamos pensar na organização do som em um dos principais elementos da nossa cultura. No início, não existiam tantas ferramentas como existiam hoje para que a gente possa produzir música. Quando você para para ouvir uma música, é o mesmo que ouvir o som da natureza. Na música, nós temos o contraponto. É o mesmo. Você sabe diferenciar o vento da chuva, né? No contraponto, é a mesma coisa. A música é uma técnica usada de composição em que duas ou mais vozes melódicas são compostas, levando em conta, ao mesmo tempo, o perfil melódico de cada uma delas e a qualidade. Por exemplo, numa dupla, não tem a primeira e a segunda voz? Essa é essa melodia que fala primeira voz, segunda voz. É isso aí. Você consegue diferenciar. Às vezes, a gente, enquanto leigo, está assistindo um show em casa ou em algum lugar, você fala, ah, esse aqui canta mais, mas não é. São diferentes melodias dentro da mesma música em que o contraponto faz a primeira e o outro faz a segunda voz. Por isso que fala, né? Primeira voz, segunda voz. Esse é o contraponto, né? O contraponto ali dos dois ou mais. Pode ser mais pessoas também. Uma banda, por exemplo. Então, essa concepção do tempo horizontal e vertical da música. A música tem o tempo horizontal e o tempo vertical. O que é ritmo? É a combinação do valor, né? Daquele ritmo, daquele momento ali. O ritmo de uma música, ele começa, às vezes, lento, né? Aí ele vai, acaba que, né? Aumenta um pouquinho, fica mais dançante. Depois também, mas tudo dentro de uma harmonia. Lembrando que o ritmo pode variar, mas sempre dentro de uma harmonia. Tempo é a sucessão dos tempos, como eu disse, fortes e fracos. Que se alternam com intervalos regulares. O termo é usual, usa-se muito esse termo. Também para referir à variação da frequência de repetição de um fenômeno no tempo. Notadamente, os sons, as músicas, todos os instrumentistas lidam com o ritmo. Mas, frequentemente, encarando como um domínio principal. Dos bateristas, os percussionistas, os sons musicais, eles são representados graficamente por sinais chamados de notas escritas na música, como se dão o nome de notação musical. Então, assim, quando você vê uma banda tocando, eles têm as notas, né? A gente não consegue saber, mas é um ritmo que vai ali muito rápido. E você sabe quais são as notas musicais? Quem sabe? Vamos ver quem sabe as notas musicais? Aí em casa, alguém sabe? Vamos lá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse conjunto de sete notas, elas podem ser sucessivas, sempre com a repetição da primeira. E ele pode ser crescente ou decrescente. Ascendente ou descendente. Como assim? Por exemplo, eu começo assim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí eu vou e volto ao sol. Desde o início. Sempre vai repetir lá no final a primeira nota. Então, essa é a escala ascendente. E a descendente é ao contrário. Seria sol, fá, min, fá, ré, sol, si, lá, sol. Volta de novo na primeira. Tipo de instrumentos musicais. Nós temos instrumentos de sopro, que podem ser feitos de madeiras. Nós vamos ver em uma outra aula a seguir, uma escala de todos os instrumentos, ou melhor, de alguns instrumentos. Mas esses instrumentos, eles podem ser de sopro. Por exemplo, quais são os instrumentos de sopro? Vou dar alguns. Tem o saxofone, tem a flauta, tem vários instrumentos de sopro. Eles também podem ser de metal, plásticos. A sua composição pode ser de madeira, de metal ou de plástico. Então, isso é muito comum. Hoje em dia, nós vemos mais de metal do que de madeira. Os instrumentos de sopro são esses. Os de madeira se distinguem dos instrumentos de sopro feitos de metal. Por quê? Pela forma como o som é produzido pela vibração do ar em um tubo de aço. O ar vibra soprano-se no bucal. No caso da flauta, ou através de uma paleta simples. No clarinete e no saxofone, ou de uma paleta dupla, é também diferente. No caso, o que vocês entenderam aí? Os instrumentos, eles diferenciam os sons, mesmo sendo o mesmo instrumento, se ele for feito da madeira ou feito de aço. Por quê, gente? Por causa da vibração. Eles vibram de formas diferentes. Isso nós vamos ver mais profundamente em uma outra aula. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, que os primeiros instrumentos feitos na história da música foram feitos de madeira. E hoje ainda existem muitos instrumentos de madeira. Alguns artistas dão preferência a esses instrumentos de madeira. Por quê? Há diferença de sonoridade quando ele é feito da madeira, ou do plástico, ou do aço. Agora, nós vamos descobrir 15 benefícios da música para o nosso corpo. Sei que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, estamos todos em casa, tentando ao máximo nos cuidar. Vamos aprender o que nós podemos fazer com a música na nossa casa, como usar a música para o nosso benefício do nosso corpo, para o benefício da nossa alma. Vamos aprender juntos. Os estudos revelam que ao ouvir uma música, pode, fisiologicamente, reduzir estresse e até diminuir sintomas da depressão. Olha que bacana, você pode utilizar a música, ouvir uma música. Eu costumo dizer que a música, ambiente, ela consegue acalmar. Então, às vezes, você está em casa e coloca uma música, calma, ela te relaxa. E os estudos já provam isso, como vocês estão vendo. A música pode elevar o nosso astral e nos deixar mais felizes. Depende também do momento e da música que você está ouvindo. A música também pode nos deixar triste. Na realidade, induzir emoções positivas, tudo isso a música pode fazer. Ela pode te induzir a emoções e te estimular. O estudo, em 2014, descobriu que, quando as pessoas, quando nós ouvimos uma canção melancólica, eles sentem-se mais empatia, porque se identifica com a tristeza expressa pelo artista. Às vezes, hoje, a gente usa muito falar sofrência, a sofrência está no auge. Então, é porque a gente se identifica com a tristeza do artista. Às vezes, a gente já passou por uma situação parecida, ou fica com raiva do que a letra fala. Então, você fica melancólico. E você se identifica com esse tipo de música. Ao ouvir música clássica, ajuda a aliviar sintomas de insônia. Então, quando você ouve uma música clássica, ela é relaxante, ela te ajuda a dormir. E esses estudos, gente, são comprovados até com bebês. Bebês, quando estão muito agitados, quando você coloca uma música clássica, as crianças conseguem mais a relaxar. e acabam dormindo melhor. A música ajuda a relaxar e é uma ótima maneira de nos ajudar a dormir melhor. Vamos fazer isso em casa. Vamos usar músicas para despertar esse nosso lado mais calmo, que nesses tempos nós estamos precisando. A pesquisa na Geórgia, na Universidade da Geórgia, mostrou que suavizar a iluminação e música no ambiente em que estamos alimentando, seja em casa, seja num restaurante, ajuda a gente também a diminuir as calorias que você ingere. Então, a música também ajuda nesse processo de diminuir as calorias. Para quem quer perder um peso, vamos colocar uma musiquinha, um ambiente agradável, evitar alimentar muito rápido, porque aí você consegue relaxar durante as refeições. a música também é cheia de pique. O que é isso? Ela pode ser o segredo para nos motivar a malhar com garra. Gente, eu estou precisando, viu? Colocar uma música... Por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física em casa, o ritmo da música também impõe o seu ritmo ali das atividades físicas. Por exemplo, se ela for uma música mais rápida, você vai fazer um movimento mais rápido, né? Ó, que a música, ela pode reforçar sua sessão de exercício, ela pode melhorar suas atividades, além de ajudar você a correr mais rápido e elevar a sua resistência. Deixar uma música no fundo é capaz de elevar o desempenho cognitivo das pessoas quando realizam tarefas como exames acadêmicos, trabalhos difíceis. Quando você está ali sobre estresse mesmo, você tem que desenvolver uma atividade, você tem que estudar. A música, lógico, a gente quando fala uma música ao fundo, é uma música baixinha, relaxante, não é colocar uma música aí, um volume altíssimo. Não, é uma coisa mais leve, né? A pesquisa também, ela aponta que as músicas animadas nos ajudam a representar bom desempenho sob pressão. Quando você está agindo ali sob pressão, você tem muita coisa para fazer, então tem que fazer rápido, ou você tem um tempo estimado, a música ajuda a relaxar. Eu gostei disso, viu? Vou colocar uma musiquinha lá em casa para me ajudar a relaxar. A música ajuda a criar vínculos. É isso que eu falei lá no início, não sei se alguém lembra aí, assistindo a aula. Quando a mãe canta para um bebê, por exemplo, ela consegue memorizar, a criança consegue memorizar o som da voz da mãe e cria uma relação de amor rapidamente com a mãe. Ao ouvir uma música, ao cantar, a pessoa também desvia seu foco, os problemas, as dores, os pensamentos negativos, ajuda a aliviar esses pensamentos negativos. Então, a música, ela é uma terapia, né? Ao ouvir música no trânsito, é uma ótima maneira para relaxar e evitar o estresse. Os nossos trânsitos, né, gente? Muito corrido hoje, muito engarrafamento. Então, a música ajuda também. Olha os benefícios da música. Olha para você ver. Os cérebros são ativados. Olha como o nosso cérebro é. Os nossos cérebros são ativados. Para quem quer aprender outra língua, ouvir músicas estrangeiras, e procurar depois a tradução, é uma ótima maneira de estudar ouvindo música, principalmente nas suas aulas de inglês. Passa a ouvir músicas americanas, inglês, vão ouvir música, vão procurar a tradução. Isso ajuda a fixar mais a nossa mente, até mesmo o próprio vocabulário. Você vai aprender a falar com mais facilidade. Então, a música é sim uma fonte quase que inesgotável para expor, para jogar para fora nossos sentimentos, né? Para relaxar, para acalmar, para alimentar melhor, para malhar. Vamos fazer isso? Vamos ouvir música? Vamos aprender a ouvir música, né? Com essa linda imagem aqui atrás. Olha que linda essa imagem, né? De rock, ela dá a impressão de muita música, som. Eu quero falar para vocês que para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMEDGV, e vamos aprender juntos. Um abraço e até a próxima.